Estamos fazendo um vídeo pra homenagear o Thales, que a primeira pessoa que vai falar vai ser a Rafaela. Rafaela, manda um beijo pro Thales. A gente vai mandar pra ele amanhã. Não, peraí. Fala. Vai, Ives, tua vez. E aí, primão? Parabéns pra você amanhã. Olha, Ives. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai. Te amo, primo. Quer falar alguma coisa? Não. Quer não? Tá. Vai, Isabela. Oi, Tildo. Parabéns. Tudo que eu moro a você. Só isso? Só. Ah, tá. Cirilhinho. Isso aí. Te amo. Thales, parabéns. Thales, esse é o Kiddin. Olá, Thales. Feliz aniversário. Namorado da Tinez. Noivo. Vou lá. procurar as pessoas. Dolfo, manda parabéns pro Thales aí. Parabéns, Thales. Felicidade, primo. Muita saúde, paz. É isso aí. Vem pra gente que tá te esperando. Isso aí. Ó, moleque. Vó, tô fazendo um vídeo pro Thales. Fala aí. Fazer o quê? Um vídeo pro Thales. Oi, querido lindo da vovó. Beijos e abraços pelo dia de amanhã. Vera, tá aqui, Vera. Dá tchau pro Thales, aniversário dele. Tchau, tchau, tchau. Ele tá aí, Vera. Fala com ele. Um beijo. Mentira, Vera. Verdade, não é? Não, vó. Mas eu vou mandar pra ele. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Manda beijos de aniversário. Parabéns, filhinho. Um beijo da vovó. Beijos e abraços. Isso aí. Ó, Thales, vamo lá catar minha mãe. Tchau, Leia. Tô fazendo um vídeo pro Thales. Manda um beijo pra ele. Manda um beijo. Manda um aniversário dele. É... O que que eu vou falar? Tchau, Beth. É, tchau, aniversário. Manda um beijo. Um beijão, um abraço. Muita felicidade. Que você realize todos os seus sonhos. Tchau, Thales. Aí, Thales e Dudu. Tá mãe da criança. Dudu, olha. Ah, é. É nóis. Manda parabéns pra ele, Dudu. Parabéns. Tchau, Thales. Tchau, Thales. É nóis. Que você conspere cada dia mais. Amém. Amém. Cadê o povo? Mãe. Tá certo. Vídeo pro Thales. Hã? Vídeo pro Thales. Tu levou a máfia na cabeça? Mãe, fala, mãe. Só você tá estragando vídeo. Oi, Thales, meu querido. Dintinha, eu te amo. Aniversário dele amanhã. Olha. 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 Estou com muita saudade. Dá parabéns logo, pô. Parabéns, meu filho. Muitos anos de vida. Saúde. Que Deus te proteja muito. Que você ganhou muito dinheiro. Tá, falou muito já. Tchau. Valeu. Me pega, Gabi. Vai não, Gabi. Não pode não. Valeu, tia. Eu sou eu, Isabela. Vai, Gabi. Fala com o Thales. Eu gosto de Thales. Pô, isso aqui foi só uma homenagem rápida da sua família. A gente te ama. Parabéns pra você. Ei. Ei. Foda. Ele vai chorar.